Mas agora é momento de desfile. Olha só, combinar bolsas e chapéus feitos à mão aqui no nosso estado é uma maravilha. E assim, em ocasiões que você pode usar tanto no campo como na praia, é uma maneira maravilhosa de unir estilo, conforto e sustentabilidade durante momentos de lazer. Hoje, no Desfile da Semana, a gente vem trazendo aí a empreendedora Gabriela Souza para trazer dicas de bolsas e chapéus. Roda a nossa vinheta do quadro Desfile da Semana. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Prazer. Quero te agradecer mais uma vez pelo lindo presente que eu recebi ontem. Quando eu falei pra ela que eu ia gravar um programa especial de férias, ela disse, não, Mônica, tem que ter um dos nossos chapéus. E simplesmente eu recebi o chapéu, não sei se tá aqui a imagem, olha que a sacola chegou desse jeito. Porque pra quem é feliz como você, todo dia é verão. Tá a imagem aí do tablet, gente, pra conferir? Ó. Se não der, tá lá nos meus stories, você pode dar uma conferida, né? Porque a gente voltou aqui, estreou aqui nesse estúdio, nesse cenário, e tá tudo assim meio que de trás pra frente. Mas acontece, né? E aí, o presente lindíssimo, um chapéu que você pode estar personalizando com as indiciais suas ou do seu amor, né? E fica lindo. E aí eu usei tanto na gravação de verão e amei tanto que na outra sexta-feira a gente também vai exibir um programa especial, que é uma noite novinho, uma coisa bem noite parisiense. E aí, gente, eu coloquei com um look clássico e deu super certo também. Já, já eu mostro porque seja bem-vinda, né? Trazendo aí novidades. E conta pra gente um pouco da sua história. Você que é de Campo Maior, né? Sim, a loja começou em Campo Maior, né? Eu comecei quando eu tava na faculdade ainda. Comecei junto com a minha mãe e aí de lá pra cá, gratos a Deus, tá dando muito certo. Já tem quanto tempo? Seis anos e meio, mais ou menos. Não, tá dando certo. Já deu, né? E muito. E aí a gente tem a nossa modelo da agência de boas modas, que está aí já com a primeira opção também nas bolsas. Bolsa em palha, eu acho, assim, chiquíssimo. Inclusive, com todas as ocasiões, a gente pode estar montando. Por exemplo, a nossa modelo tá no All Jeans, que é um look todo jeans branco. E deu certo, hein? Isso. A gente tem que tirar isso da cabeça de que bolsa de palha é só pra praia. E mais do que nunca, nesse verão, ela tá com tudo pra gente trazer pros looks casuais da cidade. E ela tá com uma mini bag, tá? Ela pode ser usada tanto de mão quanto lateral. Essa palha, a palha tá boa. Então, a palha tem uma durabilidade ótima. Você sabendo cuidar, tendo os cuidados necessários. Igual a gente cuida das nossas roupas, dos nossos calçados, né? Sempre que a gente cuida de roupa, não pode cuidar de uma coisa que é manual, rende mês. E verdade. E, assim, tem um detalhe que ela lembra bem ao estilo palha italiana. Só que com a versão, com o elo maior, né? Mas linda com o forro azul. A gente também tem com palha indiana. Muito bom. E agora a gente vem com a nossa próxima modelo, trazendo um chapéu idêntico ao que eu usei ontem. Que eu tô esperando aqui a imagem, né, Eduardo? Pra gente conferir. E aí a gente tem aqui a opção dele com essa faixa preta. E vocês não só personalizam, como troca a faixa também. Isso. Você pode comprar várias faixas e personalizar elas e usar de acordo com o biquíni, com o look. Você pode usar também esse chapéu na cidade. Ele é o xodazinho da loja, esse chapéu. Porque ele é muito versátil. Chiquíssimo. E a gente tem a bolsa, que aí você pode estar utilizando, como você disse. Tem essa versatilidade de você usar a palha presente em todas as ocasiões, né? Principalmente esses detalhes em couro sintético. Esse modelo eu tenho, ele uso pra trabalhar, uso pra praia. Todo lugar. Ele é super versátil também. E ele tem a alça também lateral. Você pode usar assim, de mão, né? Ou lateral. Muito bacana. E a gente ainda tá no finalzinho das férias. E muita gente não só viaja em julho e tal. Mas se propõe a organizar num período mais tranquilo, como agosto, que tá chegando. E aí, não, eu não vou. Aí no período que tá aquele fuso é na praia. Eu vou pra um período mais calmo. Então, escolhe agosto, setembro e outras datas pra ir pra praia. Então, a gente pode também estar escolhendo uma opção como essa. Que a próxima modelo vai entrar com um chapéu que já tem uma aba maior. Já tem um tom de faixa diferente. E a bolsa, que é aquela bolsa sacolão. Essa é a cara da mamãe que vai pra praia. Porque cabe tudo, né, gente? Eu tenho um cliente que manda mensagem. Mas cabe toalha? Cabe isso? Cabe aquilo não? Gente, você vai lavar a criança? Pronto. Essa bolsa é perfeita. Ela não é tão grande, mas ela é bem compacta, sabe? Então, ela cabe muita coisa. A gente tem mania de ver que a bolsa é enorme e que vai caber tudo nela. Não. Essa da modelo tá perfeita. Verdade. Tá linda, linda, linda. Quero agradecer a agência The Wals Models, que enviou os nossos modelos, como sempre, arrasando, né? E aí, enquanto a próxima modelo entra, eu vou mostrar pra vocês que eu usei aqui... Deixa eu pregar aqui o chapéu, né? Que eu usei ontem ele nessa opção aqui, ó. Eu usei com o maior. Ele veio... Ficou perfeito também. Ficou perfeito. Se eu tivesse colocado a faixa nude que veio nele, tá na minha mão, vem assim no saquinho, ó. Eu teria colocado, também teria combinado com o look, porque tem tons de nude no meu maior, olha só, né? Eu acho que pra apresentar um programa, inclusive, como eu apresentei de férias, uma opção como essa fica muito fina, muito elegante. Aí, quando terminou, Gabriela, a gente trocou de roupa, eu e Gaete vestimos aquele look preto pro programa Noite Novinho. E olha como ficou perfeito essa opção também. E aí, o Gaete disse, não, Mônica, ficou muito Noite Parisiense. Olha aí, a gente pode falar justamente isso, que combina com os looks, né? É. Gente, tá perfeito. Então, assim, amei demais. E agora a gente vem com a franja. Quando a gente pensa que a Gabriela não vem com novidades, já esgotou de novidades, aí ela vem com a franja, trabalhada na palha. A franja tá muito em alta. E aí, eu tô sempre de olho na ascendência pra poder trazer pro mundo da palha, das bolsas, entende? E essa daí fica perfeita. Eu tenho ela colorida, crua também, sabe? E vai de acordo com o gosto da cliente. Tem gente que não gosta de peça colorida, prefere crua. A nossa modelo colocou a alça pra dentro, pode até retirar também se quiser nas laterais. Mas olha como fica linda. Você colocou um tubinho preto, um midi preto, pra noite em Teresina. Colocou aquele escarpão pronto, minha filha. Você está pronta pra qualquer ocasião, assim, arrasadora, né? Essa é uma bolsa que você usaria perfeitamente na cidade, sem B.O. nenhum. E agora, nosso próximo modelo, vem trazendo algo também muito requintado, que é um chapéu idêntico ao que eu usei, só que em um outro tom de faixa. E a bolsa dela... Tá com faixa dessa cor, né? É, a faixa nude, exatamente. Olha, a versão do meu chapéu com a faixa nude, você vai ver agora como é encantador. Assim, deixa ainda mais fina a peça, né? Olha que lindo. Meu Deus do céu. Olha a bolsa, me fala dessa peça. Essa bolsa é feita de palha de puriti. E aí, ela também tem duas alças. Eu gosto muito de trazer bolsas, dá pra você usar tanto de mão quanto lateral, porque traz versatilidade pra peça. Verdade. E por ela ser crua também, ela é excelente. Casou muito bem com o look dela. Perfeito. E agora, eu vou pedir pra modelo me passar aqui, por favor, vem aqui ao meu lado. Aí você vai me dar esta bolsa, este chapéu. Eu não vou colocar na minha cabeça, porque eu tô de rabo de cavalo hoje, né? Mas eu vou pedir pra própria Gabriela levantar e mostrar que com esse vestido seu, é em linho, né, esse vestido? É. Levanta e mostra, aí me dê aqui o chapéu, só pra eu, com licença. Mostrar como, olha, você vai ficar também elegantérrima com essa opção. Olha aí, gente. Me diz. Levanta, olha só que luxo. Tô, assim, encantada. Que linda. E aí você pode ir pra qualquer ocasião. Tá com escarpão, mas se for na praia, pode colocar uma rasteira. Assim, rasteirinha, havaiana, sua calça de linho, cru, fica perfeito com essa bolsa. Encantada. Olha aí que luxo, gente. Achei muito, muito, muito glow. Obrigada aí por estar mostrando também desse detalhe. E agora, a nossa modelo vem trazendo uma opção com a franja, só que é aquela bolsa, que é a bag, realmente, né? E que também vem numa versão, tanto pra praia, como você pode estar usando como ela tá com um short lindo, a insetinha, a alfaiataria. E o detalhe da alta madeira também, que dá uma sofisticação pra bolsa. O acabamento dela também é todo em couro, couro fake, essas coisas, sabe? E dá outra vida pra bolsa, sabe? É, me dê aqui esse chapéu. E agora eu vou lá nela, mostrar, vou até ela. E olha, com o chapéu como também vai ficar lindo, tenho certeza. Pronto. Mas sou de coroando. Olha aí que lindo, uma verdadeira miss, né? Amei demais. Deu certo demais mesmo. Já, já, todas vão entrar, né, pra mostrar pra gente. Então, quem tiver interesse também, tiver uma inspiração, Gabriela, pode estar entrando em contato com você e dizer, Gabriela, eu quero algo assim. Sim, no início eu trabalhei muito com personalização de bolsa. Só que aí, foi mudando o gosto das pessoas e preferindo menos detalhes, sabe? Mas se você entrar em contato com a gente e dizer, Ah, Gabi, eu quero uma bolsa personalizada com minhas iniciais, com franjas, com aplique, a gente monta de acordo com o gosto da pessoa. E aí, a gente fecha o pedido. Muito bem, tá aí. Quem sabe, minha filha, faz e faz ao vivo mesmo. Quero agradecer as modelos. Deixa eu ler o nome de todas, que a gente vai deixar as redes sociais delas. Que é a Jubilene de Jesus, a Vitória Ferreira, a Rafaela Letícia, a Maria Eloísa, a Fernanda Estela Lopes e a Marina de Castro, que integram o time da agência The Uoas Modas. Obrigada, Marcos e Marcelo, pela parceria. Arrasaram. Palmas aí, podem ir desfilando na passarela. Obrigada, Gabi. Volte sempre trazendo novidades aqui. E um abraço para todos que assistem a gente também em Campo Maior e que conferem essas opções, tá certo? Volte sempre com novidades aqui para a gente no Pode Entrar.